Olha aí galera! Olha isso! Olha isso! Olha isso galera! Olha aqui! Olha! Não para galera! Puro gigante! Puro gigante galera! Olá amigos do canal da Chá, a Crauta Sustentável no YouTube! O vídeo de hoje galera, para mostrar para vocês que não é fácil a vida do minhoqueiro galera! Pleno domingo, dia 13 de setembro de 2023! Olha o que era o que era! Chovendo galera! E eu estou indo lá para fazer uma captura de minhocas gigante africano e apertou a chuva galera! Estou indo lá para pegar o pedido do Dirceu Colodel e do César Oliveira! Já vou levar umas duas vendas para ter de reserva para eu poder passar durante a semana galera! Nós estamos em triunfo galera! Rio Grande do Sul! Posicionei o celular bem aqui do lado do... Os Quero Quero estão bem! Os Quero Quero ali na taipa da Sud! Estão bem alvorotados! Olha a chuvarada galera! E eu vou lá galera! Estou me dirigindo lá para os minhocários! Olha galera! Estão vendo que tem três lunas brancas né? Aquela bem da direita ali! Que eu vou capturar as gigante africana! Tá bom galera! Ainda vou ter que caminhar uns 300 metros até lá! Aparentemente está perto porque eu dei zoom galera! Mas a gente ainda está uns 300 metros! Tá bom! Chegando lá! Eu mostro mais um pouco para vocês! Pronto galera! Cheguei! Deixei o meu celular aqui no... Na cobertura dos minhocários! E eu vou lá galera! Descobrir a lona! E capturar as minhocas! Estou levando um garfo! Um balde! E outro garfo! Esses garfos! Olha galera! Bora lá queridos! O professor Ronaldo Nunes! Do canal Agro Viveiro Nunes! Um dos maiores canais do agro do Brasil galera! Lembrando a turma que aqui... É a captação das minhocas do... Dirceu Colodel e César Oliveira! E para pelo menos mais duas vendas que eu vou deixar de reserva! Olha ali uma bonita... Olha aqui galera! 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 Incrível galera! Incrível! Incrível galera! Olha que coisa mais linda isso aqui galera! Olha que coisa mais linda isso aqui galera! Olha aí galera! Olha isso! Olha isso! Olha isso galera! Olha aqui! Olha! Não para galera! Puro gigante! Puro gigante! Puro gigante galera! Meu Deus do céu galera! Galera! Olha essa garfada aqui! Olha essa garfada galera! Olha essa garfada! Uma garfada galera! Apenas uma garfada! Dei a garfada aqui! Dá uma garfada aqui galera! Eu vou virar aqui tá! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Uma garfada! Uma garfada! Uma garfada turma! Uma garfada turma! Vou mostrar para vocês, olha que fantástico, uma garfada, isso é o que veio em apenas uma garfada, olha o tamanho, olha o tamanho, eita, coisa mais linda do céu, aquela ali, vai para galera, aqui tem outra, outra bruta, galera, puxei mais um pouco da lona, olha como é que está, olha como é que está, olha aí como é que está o conteúdo ruminal, olha aí como é que está, bem molhado, choveu bastante, mas elas estão aí, impressionante, né, a galera apertou a chuva, a galera apertou a chuva, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês, mas está isso aí, vamos lá com chuva e tudo galera, vou mostrar para vocês, o que acontece, olha aí, tem papelão aqui, bastante papelão, olha a quantidade de gigantes, olha aí, olha o tamanho, jamais linda, olha aí, só as bruta galera, olha aí embaixo do papelão, pegar um pouco daqui, galera, olha aí, coisa mais linda, coisa mais linda galera, pronto galera, deixa eu mostrar para vocês, terminei de separar aqui o pedido do Dirceu Colodel e do César Oliveira, olha aí, olha o meu ajudante aí galera, está aqui no baldinho, eu vou virar aqui na caixa, virar na caixa, eu vou mostrar para vocês, tá, essa partezinha também é bem bacana, aqui turma, tem aproximadamente, aqui tem aproximadamente 240 gigante africana, turma, aqui turma, ó, ó, pronto, então aí, aí os fichos galera, ó, e do Dirceu Colodel e do César Oliveira galera, agora, vamos levar para canoas, turma, e aí amanhã a gente envia para eles, eu terminei agora galera, de captar 240, agora eu quero pegar mais 240 para deixar de reserva, para mim ter durante a semana, né turma, pelo menos duas vendas, e aí eu vou pôr nessa outra caixa, turma, ó, essa caixa de baixo, ó, aí nós vamos virar aqui, e aí eu também vou mostrar para vocês, tá bom, vou lá pegar outro balde, para o vídeo não ficar muito longo galera, eu vou botar nesse substrato, substrato aqui tem um pouco de gigante, que sobrou, sabe, casulo, casulo, vai bastante casulo de brinde também para galera, tá bom, terminei galera, deixa eu mostrar para vocês, terminei mais um balde de aproximadamente 200 e 40 gigante, ó, aí os bichinhos, turma, aí turma, pronto galera, ó, essas gigante eu vou deixar de, vou deixar de, de reserva, né, para mim ter durante a semana, ó, e aí turma, os bichinhos, aí turma, tudo mais ou menos assim, turma, ó, os bichinhos, ó, estão vendo, turma, olha aí, ó, ó, aí as minhocas galera, ó, essas são as gigantes ficadas lá do Dirceu Colodal e César Oliveira galera, galera, galera em pleno domingo galera, chuvoso de dia 3 de setembro 2023 galera, eu vou botar um substrato aqui para elas, conteúdo ruminal vou largar no cantinho ali, tá turma, pronto galera, um pouquinho de comida aqui, a comida veio cheia de minhoca galera, cheia de minhoca na comida, tá uns papelão umedecido para dar mais um conforto né galera, pronto galera, galera eu tenho uma outra pilha né, de conteúdo ruminal aqui ó, que eu até vim dar uma olhada nela, e deixa eu mostrar para vocês, a gente tem que ter cuidado com esses bichinhos aqui ó, mostrei um sapo né, tá, o sapo até é tranquilo, agora esse bichinho aqui vocês tem que cuidar ó, estão vendo ó, olha, lindo né, eu não sei se é uma centopeia ou uma lacraia que tem esse aqui ó, esse aqui eu não meto a mão tá turma, também fica aqui embaixo das lonas né, então a gente tem que cuidar tá turma, tem bastante minhoca aqui embaixo da lona, olha os bichos aí ó, olha os bichos embaixo da lona, olha aí, olha aí ó, olha aí o tamanho, olha aí ó, viu, top né, top, e esse bichinho aqui bonitinho ó, muito bonitinho, mas tem que cuidar galera ó, eita coisa mais linda do céu, galera já tinha até encerrado o vídeo, tô aqui cobrindo as, as minhas leiras, mas olha que fantástico que é a minha ocultura galera, olha que loucura, eu tô pondo a lona galera, em cima da lona galera, olha, uma, duas, três, cinco, tô até querendo namorar galera, cinco tá, em cima da lona, cinco, olha, seis, olha o tamanho, sete, oito, em cima da lona galera, oito, aqui escondidinha olha, nove, em cima da lona galera, fantástico né, outra coisa né galera, já tô voltando, ficou os minhocardos para trás, já tô aqui com a minha carga né, e olha aqui o banhado que sai assim, olha aí, olha aí, quase entrou a água dentro da minha água, minhocardos não pode ter frescura né galera, olha aqui que maravilha galera, deixa eu ver, olha aí ó, olha aí ó, olha aí ó, olha aí galera, olha aí coisa mais linda, isso aqui é um prato cheio para as minhocas galera, galera, vem, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, fica lá no canto, pegar mais outra aqui, tem mais outra aqui, olha aí, esse aqui tá bem fresco né, bem fresco, e com a chuva né galera, olha aí, olha aí, olha aí rapaz, olha aí rapaz, as minhocas precisam comer né, aí galera ó, olha aí, eita coisa mais linda do céu, agora sim, agora se tem comida, fui, eita coisa mais linda do céu, agora sim, 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 agora sim